No saque da Ju Carrijo, começando as emoções de Dentio Praia Clube e Brasília Vôlei. Claudinha com um passe na mão, já soltando a primeira bola e a Angélica derrubando. Primeiro ponto é do Dentio Praia Clube. E aquela... ...Nale Cidrão. Saque viagem da Paracatu agora. Claudinha, de novo com um passe na mão. Que paulada na entrada de rede, hein? Vanessa Yanke aparecendo e marcando o terceiro ponto da equipe da casa. Então a Angélica aí é uma grande força do Praia quando vem e é solicitada. Ju Carrijo pelo meio, largadinha da Camila Paracatu, não cai. Claudinha com a Ariane na diagonal e a bola é boa. Diagonal longa da oposta do Praia, aparecendo bem no ataque a Ariane. E o Praia com a Merlândia de 2011 a 2015. Ju Carrijo pelo meio. Bola foi boa, bola foi boa. Camila Paracatu acertando o fundo da quadra. Jogando a Vanessa Yanke. Saca lá na posição 1 para cima da Carabajo. É bola para a Amanda. Aparece bem a oposta reserva a Amanda Marques. Apenas 22 anos, 1,82m, vindo de duas temporadas com a camisa do Valente. Participe! Recepção de toque da Carabajo. Tem China para a Paracatu. Jogada rapidíssima. Ótima combinação da Vivian com a Camila Paracatu. O que acontece na inversão, né, na maioria das vezes, Bruno, o time se prepara e estuda um pouco mais com a Ju Carrijo distribuindo as bolas para a equipe do Brasília. Então, quando entra a Vivian, não que o time do Praia não tenha estudado, né, então acaba mudando um pouco o estudo, o tipo de marcação de bloco, de estratégia. Então, por isso que... Viagem, o Brasília já tem dois pontos nesse fundamento. Empatou o jogo. Suelen na mão da Claudinha. Vem a Ariane na diagonal. Carabajo defendeu. Vivian. Sonale bloqueada. Funciona a cobertura. Vivian inverte. Vem a Amanda sem bloqueio. Grande defesa da Caciele. Vanessa Yanke para definir. E um ponto... Saque acelerado. Andressa na recepção. Vivian se agacha para levantar. Amanda bloqueada. Vivian, saída de rede. Tentou acionar e surpreender. Vem Tainarova para botar para baixo. Forada dela com a camisa do Praia. Sacando na líbero Andressa. Vivian, pelo meio, Lana. Chegou de maneira espetacular a Liara. Caciele. Vamos ver o Brasília trabalhando agora o contra-ataque. A bola ficou baixinha ali para a Amanda. Liara. Tainara. Fica no bloqueio. É uma camisa do Valinhos. Sacou na rede. Final do primeiro set. E a vitória é do... Amanda sacando na Vanessa. Claudinho de manchete. Vanessa dá um tapa no bloqueio. Olha a Ju Perdigão aí cobrindo. Angélica. Continua em estado de graça. E a inteligência da Vanessa, né? Para dar um tapa para cima do bloqueio. Vanessa. Falhou. Bola de cheque de cheque. É o melhor momento do Brasília no jogo. Abrindo o tempo da Sonale. Mais uma vez para cima da Vanessa. Claudinha. Acelerando para a Ariane. Grande defesa da Andressa. Vem no fundo a Sonale. Agora quem brilhou foi a Caciele. Largadinha. Chegou a Andressa. Vivian para a Amanda. Na diagonal. Defendeu o Claudinha. Disputa na rede. E agora a Letícia. Andressa. Agora botou na mão da Vivian. Lana. Uma central de muito potencial. Foi destaque no Balinhos. Por lá conquistou. O Bisque. De novo. A Lana. Bom saque na Caciele. Claudinha de manchete. Vanessa na diagonal. Soltando o braço. Vanessa que já foi melhor. Defesa da Superliga. Isso aconteceu na temporada 2015-2016. Mais um saco da Letícia Rage. Para cima da Andressa. Vivian. Saída de rede. Amanda. Contra-ataque do Praia. Caciele amortecida pelo bloqueio. Cara abaixo. Conseguiu passar para o lado de lá. Tem a chance de mais um ponto praia. Caciele. Teve defesa da Sonale. E agora que gesto técnico bonito da Amanda. Braço esticado o suficiente para tirar do bloqueio. Lá em cima. Ela fez consciente. Joga para o alto a Paracatu. Vem no viagem. Recepção da Ju Perdigão. Angélica não está perdendo viagem. Sacou a Caciele. Basta na mão da Vivian. Sonale. E fica no bloqueio. Pelo do braço do dentinho praia. Porta mais do que fechado. Eu diria lacrada. Olha esse ataque da Sonale. Lana. Sacando para o Brasília. Grande saque. Ariane vem do fundo. Saída. Defesa da Sonale. Defesa da Sonale. Vive a inverte. Largadinha da Amanda. Claudinha cobre. Ju Perdigão é quem levanta. E ataque da Ariane na diagonal agora. Amanda no saque. Vanessa Yanke bota na mão da Claudinha. Pra Vanessa. Grande defesa. Lá no fundo da Carabajo. Ju Perdigão na cobertura. Vem Ariane na saída de rede. Sacou a Angélica. Pasta na mão da Vivian. Tem China com Lana. Cobertura da Caciele. Claudinha. Chamando a Ariane. Um. Tô. Caccio agora. Que ponto lindo de bloqueio da Lana. Pra você curtir de novo. Desce. Ajudou um bocado. 22 Praia 19 Brasília. Andressa na recepção. Ju Carrigio. Chamando a Ariane. Tem bloqueio pra cima dela. Olha a mesma cobre. Paracatu levanta. Carabajo. Bloqueio abriu. Do Perdigão. Tainara bloqueada. Cobertura da Liara. Vem Tainara de novo. Fica no bloqueio. Na altura do peito. Com isso ela perdeu um pouquinho da precisão. Mais uma vez a Vivian tem um passe na mão. Bola colada pra Carabajo. E o sete. Acabou. Vitória. Atuou em Texas Rio Grande. Caciele bota na mão da Claudinha. Acelera. E que paulada agora da Vanessa. Side out. Ou seja, virada de bola perfeita do Praia. Desde a recepção. E a Claudinha imprimindo. Cinco praia. Dois Brasília. Carabajo agora botou na mão da Vivian. Sonali bloqueada. Carabajo cobre. Sonali empurra pro lado de lá. Chegou a Caciele. Vanessa na entrada de rede. Toca no bloqueio. Ariane cobre. Claudinha. Que bola da Claudinha. Agora apareceu a Claudinha bagunceira. Triblando o bloqueio do Brasília. Um dos pontos mais bonitos do jogo. É a Claudinha bagunçando. Vai valer o título. Porta fechada pra Amanda. Tá em jogo. Paracatu larga. Claudinha na cobertura. Levantamento da Angélica. Paulada da Vanessa na diagonal TV defesa. Claudinha chegou. Essa bola volta de graça. Anunda volta pro alto. Vivian pelo meio. Paracatu larga. Tá em jogo. Mais uma que vai voltar de graça. Boa cobertura lá no fundo. Da Carabajo. Bola teimosa que não quer cair. É o rali mais longo da partida. Vivian pra Amanda. Defesa da Caciele. Claudinha de manchete. Deu uma engrossada agora. Então é muito bom ter esse volume defensivo. A equipe de Brasília. Excelente recepção da Andressa. Tem China. Pancada da Lana. Da Claudinha. Andressa coloca na mão da Ju Carrijo. Tem China. Que defesa da Ju Perdigão. Na paulada da Paracatu. Outra defesa espetacular. Tá em jogo. Paracatu. Ju Carrinho na China. Paracatu. Basta na mão da Vivian. Bola pra Carabajo. E vai pra fora. Vitória do Dentio Praia. 3, 7 a 0. 25, 22. 25, 21. 25, 17. Pra assumir a liderança da competição. E jogar pelo título. Nessa sexta-feira. Contra o Guerdão. E o Guerdão. E o Guerdão.